Oi gente, tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Vocês estão vendo, eu tenho aqui um bordadinho, uma aplicação, esse aqui é um algodão cru e eu fui aqui inventando. Eu pus no papel termocolante o tecido, depois fiz um caseadinho pequenininho na máquina, fiz uns pontinhos de bordado, tecido tricoline e feltro. Aqui eu fiz uns bordadinhos, um feltro, botõezinhos e aqui só tecido na árvore. Eu não fiz junto com vocês, porque ia ficar muito grande o vídeo, né? Então, até aqui fiz desse jeito. Agora eu vou pregar um sol. Vamos ver. Isso aqui é feltro. E agora eu vou costurar e vou pôr um sorriso nesse sol. Vem comigo! E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. E agora eu vou pôr um sorriso nesse sol. Obrigado por assistir. 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 Eu cortei essas tirinhas laterais. É na medida de seis e meio, mas eu tô achando muito grande. Então, eu vou tirar um centímetro de cada lado. Então, quando você for fazer o seu, igualzinho o meu, você corta com cinco e meio, tá? Então, eu vou tirar um centímetro de cada lado. Agora, eu vou pegar uma tira de dez centímetros e vou costurar aqui, tá? E ela vai ficar assim. E aí, agora, aqui eu tenho um outro tecido do mesmo tamanho da frente. Que vai ser as costas do meu saquinho. E eu vou costurar aqui no fundo. É só passar uma costura aqui no fundo. Então, aqui está costurado já, né? Isso aqui vai ser o saquinho na parte da frente. E do mesmo tamanho, eu cortei o forro. O forro, gente, eu tô usando um textolenho. Eu não tô usando um tecido cem por cento algodão, tá? Então, já que é forro, eu costumo sempre ter desses tecidos pra fazer forro. Nem sempre, mas nesse caso vai ser, tá? Então, é só você juntar direito com o direito do trabalho e passe uma costura em cima e outra aqui embaixo. Pra fechar, fecha aqui e fecha aqui. Pronto. Depois de fechado, agora você vai abrir assim. Entendeu? Forro pra esse lado, a frente pra esse lado. Vai encontrar as costuras aqui bem direitinho. E vai passar uma costura nos dois lados, deixando um pedaço pra desvirar. Um pedaço pequeno, assim. Então, vamos fazer aqui, deixo um pedaço e depois aqui embaixo o total, tá? Passa essas duas costuras. Pronto. Desvirado. Agora, você passa ferro e fecha o buraquinho da abertura do desvire, tá? E passa o ferro pra ficar bem bonitinho. Pronto. Depois de passado, eu tô aqui com uma régua. Eu vou fazer um traço aqui, porque vai passar um cordão por aqui, de dois centímetros e meio. É só pra eu não fazer uma costura tortinha. Então, vai ser aqui. Dois e meio. Faz a mesma coisa aqui desse lado. Aí, você pega e põe o saquinho pra dentro. Dois e meio. Certinho aqui. Põe até uns alfinetes, né, pra segurar bem. Passamos uma costura aqui embaixo e outra aqui em cima, porque aqui dentro vai passar um cordão. Ajeita tudo e faz também o risco aqui desse lado e passa uma costura. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like pra mim e até o próximo vídeo. Tchau!